Temos a Humaydan, que é, esse trabalho foi publicado agora em 2019, e ele diz a Duostin é uma nova maneira de aumentar o número de óvulos disponíveis num período curto de tempo. Dessa maneira, esse tipo de protocolo foi desenvolvido a partir de uma modificação do conhecido Protocolo Xangai. Qual é a diferença com o Protocolo Xangai? O Protocolo Xangai, ele utilizava mais a técnica de mínima estimulação, ou uma técnica com estimulação mild, ou seja, moderada, nas duas fases. Por quê? Porque eram pacientes com baixíssima reserva ovariana. E aqui em Humaydan, aumentou as dosagens por duas razões, ou seja, Humaydan e todos os que fazem esse tipo de tratamento por duas razões. Um, porque vai ter algumas mulheres que precisam um pouco mais. E dois, porque não é fácil você controlar os níveis hormonais se você não tem treinamento específico para fazer as técnicas de mínima estimulação. As técnicas de mínima estimulação, elas são um equilíbrio de teus hormônios e aproveitamento de teus hormônios naturais, complementados com hormônios externos. Para você poder, diríamos, universalizar, que muita gente consiga fazer, ou seja, médicos que não necessariamente vão ter treinamento em mínima estimulação, para que eles possam fazer isto, você utiliza o protocolo convencional, que é mais estandarizado, diríamos, não precisa de tantas avaliações, não precisa de tantas mudanças. Você duplica isto na primeira fase e na segunda fase e termina sendo mais simples. Números de mulheres vão ser ajudadas dessa maneira.